Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Sintonizados em Cristo, diretamente aqui do estúdios da TV Polo, canal 11 da NET. E hoje, o nosso convidado especial é ele, Samuel Neto, junto com seu músico... Isaac. Isaac. É irmãos? Somos irmãos. Bacana, Paz do Senhor, seja bem-vindo aqui. É a primeira vez que vocês estão participando do programa. Conta mais sobre essa história desse grande grupo de louvor que vocês têm hoje. Graças e paz para você aí que está nos assistindo. Eu gostaria de agradecer primeiramente o William pelo convite. E é bom estarmos aqui para compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem falado conosco. Nós fazemos parte da comunidade Batista da Paz. Somos o Ministério de Louvor dessa comunidade que se encontra ali em São Vicente, na cidade de São Vicente. E o Senhor tem nos dado canções, tem nos feito compartilhar do amor dEle através das canções que Ele tem nos dado para o nosso Ministério. O Ministério tem trabalhado já nessa cidade. Nós vamos fazer 30 anos de igreja, na verdade, no mês de junho agora. Então nem vou perdoar a tua idade. Essa palavra está chata, né? 30 anos de igreja. Está com quanto hoje? Eu estou com 43. Está novo, está novo, está novo ainda. Deixa eu te perguntar, quantos integrantes são? Então, o nosso Ministério, nós temos alguns grupos, né? Nós somos em 30 pessoas, na verdade. 30 pessoas. 30 músicos lá, né? Entre músicos, cantores. E são 4 ou 5 grupos que a gente, então, participa ali. Como funciona assim? 30 pessoas. São 30 e estão muitos não. Não, não, não. É escala, né? A gente tem uma escala. Então, cada domingo ali, nós temos dois cultos por domingo. E se encaixa para poder estar participando e abençoando a igreja. Eu verifiquei, né? Nas redes sociais, você tem CD, é isso? Ou é só um clipe? Não, nós temos um CD. Nós lançamos um CD em 2018. O nome do CD é intitulado Tua Graça. São 10 canções. E a gente tem trabalhado com essas canções. Esse ano, a gente está gravando mais duas canções. Então, vamos fazer, vamos lançar essas duas canções, né? Uma agora em junho, no aniversário da igreja. E as outras estão trabalhando também, né? Divulgando essas canções. E são quantas faixas, assim, de músicas, de louvores? São 10 canções. 10 canções. Mas é escrito por vocês ou vocês tiraram de louvão? Não, são todas autorais. São todas autorais mesmo ali. São 4 pessoas do grupo que escreveram e nós compartilhamos. Quem são eles que escreveram? Eu escrevi duas. Você escreveu duas? Ana, Elisa, a Juliana, o Josuel, que é um irmão lá da igreja, que não é do Ministério de Louvô, mas um abraço ao Josuel aí, que tem nos abençoado. E o Juarez também, um dos nossos pastores lá, também escreveu uma das canções. E são as pessoas que compartilharam ali e a gente colocou música aí. E além do Isaac, tem mais alguém da família que faz parte? Tem o Gola, né? Que é o meu irmão caçula. Tem o meu filho, que é baterista. E a minha filha, que também é cantora, junto conosco lá no Ministério. Que dom é esse, hein, meu irmão? E hoje o Ministério, qual que é? Ministério é Ministério de Louvô CBPE. Ministério de Louvô Comunidade Batista da Paz mesmo. É a roupa... É a roupa... É a roupa... É o pastor Jorge Henrique. Jorge Henrique. De Azevedo Ribeiro. E ele liberou vocês pra verem aqui? Liberou. Tem que pedir autorização. Tá apoiando, né? Vem cá, você louva ao Senhor só dentro das igrejas? Ou vocês fazem algum tipo de evento assim? Participa? É. Algo parecido de encana? Geralmente a gente é convidado a ministrar em cultos mesmo, né? Dentro das igrejas, mas a gente... Abre a agenda. Abre pra onde o pessoal quiser que a gente possa compartilhar a mensagem do Senhor. Mas pode participar de outros ministérios também, não é só da Igreja Batista. Já participamos. A gente já fomos em muitas outras igrejas, então participamos em qualquer igreja que nos convida. Mas aqui na TV Polo ainda não, né? Não, não. Aqui é a primeira vez que a gente está participando. Primeira vez? Então vamos louvar o Senhor, então. Tu és. Tu és. Tu és o príncipe da paz, tu és o Deus Emmanuel. Tu és, tu és o poderoso Deus. Tu és a estrela da manhã. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos, Jesus. Te adoramos, pois tu és o nosso Salvador. Tu és o leão de Judá, tu és o rei dos reis. Tu és o verbo vivo, a brilhante estrela da manhã. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos, Jesus. Te adoramos, pois tu és o nosso Salvador. Nosso Salvador, aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Amém. Essa composição é sua? É minha. Rapaz, bacana, hein? Parabéns, hein? Quero te escutar mais, hein? Tá bom. E vocês estão aí? Não saia do sofá e continue sempre sintonizado. Prontos. O Brasil está pronto para retomar o turismo. E você, pronto para reviver o Brasil? Pronto! Para começar, foram mantidos negócios e empregos no setor. Pronto! Pronto! E apoio na divulgação da remarcação de passagens e eventos. Prontinho. Remarcado. Além de investimento em infraestrutura, viaje pelo seu país. O Brasil está pronto para o turismo. E você... Pronto! Para o Brasil. Ministério do Turismo. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Olá! Você é um representante político? Ocupa algum cargo público eletivo? Ou seria um gestor público? Hum... Talvez você trabalhe em uma biblioteca. É um bibliotecário? Uma bibliotecária? Ah, já sei! Você é um profissional do setor do livro. Não? Ok! Você é um educador. O Departamento de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo elaborou quatro cartilhas para orientar os agentes dessa rede. Como somos muitos, cada cartilha foi pensada para dialogar com um público específico. Partimos de temas comuns, como os marcos regulatórios, por exemplo. Mas nos aprofundamos no conjunto de saberes pertinente a cada grupo. Tudo isso seguindo como base as dimensões simbólica, cidadã e econômica. Sabia que ao investir em cultura valorizamos nossas tradições, nossa cidadania e ainda podemos gerar trabalho, renda e colaborar com a economia brasileira? Pesquisas revelam que o setor editorial no qual o livro está inserido tem o maior impacto individual na economia da cultura. Se você faz parte dessa rede, acesse o site e baixe a cartilha do seu interesse. Boa leitura, excelentes práticas e viva o livro! Boa leitura, excelente prática e viva o livro! Voltamos ao nosso segundo bloco, diretamente aqui nos estúdios da TV Polo, com o programa Sintonizados em Cristo. Samuel, tremendo foi esse louvor do primeiro bloco, hein? Mas tem algo aí sobrenatural dessa música. Você estava contando aqui antes, aqui nos bastidores. Fala mais! Essa música eu compus quando a gente estava numa viagem, né? Lá pra Rancharia a gente tem um trabalho no sertão de Pernambuco, na cidade de Rancharia. Rancharia é uma cidade do lado da cidade de Exu, cidade de Luiz Gonzaga, né? Então, ali do lado é um distrito de Rancharia, na verdade, e a gente tem uma igreja implantada ali naquela cidade. É um trabalho, nós estamos lá há seis anos e eu fui até lá, a gente foi de carro. 2.300 quilômetros. De carro? De carro. Não tem que ficar careca, né? Rapaz, foi bravo essa viagem. E só você dirigindo? Só eu dirigindo. Que luta, irmão! Fui com meus dois filhos e minha mãe e nós fomos até lá. E ali no caminho, Deus foi falando muito comigo, né? Passamos mais de 200 cidades ali até chegar e Deus foi ministrando ao meu coração, falando que Ele era o Deus de toda essa terra, né? De quantas cidades, quantos lugares que precisam ser alcançados. E o Senhor, Ele está ali, né? Operando em cada uma dessas cidades. E aí Ele nos deu essa canção e a gente tem compartilhado. E esse projeto é um trabalho missionário, né? É um trabalho missionário. Conta um pouquinho desse trabalho que você fez lá, missionário. Esse trabalho nós ficamos durante uma semana lá. Um dos irmãos da nossa igreja aqui em São Vicente, ele é natural ali de rancharia. E ele veio pra cá e Deus, num dos cultos, deu um sonho pra ele, de ele construir e começar um trabalho lá em rancharia. Porque ele queria alcançar aquela cidade ali, vidas naquele lugar. Que bacana! E aí ele construiu uma igreja lá e deu o local pra nossa igreja. E aí nós então enviamos missionários pra lá. Foi um casal de missionários pra lá. E na verdade, quando nós inauguramos a igreja, fomos em 30 missionários. Evangelizamos ali aquela cidade, mais ou menos mil moradores. Conseguimos fazer um trabalho ali. E hoje quem tá lá é o missionário Cláudio, o pastor Cláudio. Tem feito um excelente trabalho ali. Nossa igreja tem avançado. Esse trabalho de missões é importante, né? É uma benção. E as pessoas são carentes, né? Muito carentes. Necessitadas, né? É verdade. E você levou o seu louvor pra lá. É verdade. E vidas foram impactadas, não? Vidas foram impactadas. Podemos compartilhar ali da mensagem do Senhor, através das canções. E o Senhor tem feito assim. Que bacana, né? E tu sente como? Vendo vidas sendo impactadas através do seu louvor? Com o coração quebrantado? Eu me sinto realizado, né? Por aquilo que o Senhor tem me chamado pra fazer. Eu tenho convicção. E eu sempre falo isso pro grupo de louvor, né? O Senhor não nos chamou pra ser músicos, né? Instrumentistas. O Senhor nos chamou pra ser ministros. E aquilo que Ele tem nos dado de talento, de dom, a gente tem que colocar a serviço do reino. E é assim que a gente tem feito. E é assim que eu tenho feito da minha vida. E é assim que eu quero te escutar. Aqui hoje, diretamente do programa Sintorizados em Criso. E eu sei que vocês vão fazer um negócio bacana agora. Vai fazer o povo chorar lá em casa. Vai ou não vai? Vai ser bonito agora, não vai? Vai. Vamos lá então. Salmo 23. Salmo 23. Se o meu coração é o teu lugar, toma minha vida em tuas mãos. Me leva sempre em tua direção. Toma o controle do meu ser. Refrigera minha alma. Guia-me pelos caminhos eternos. Se o meu coração é o teu lugar, toma minha vida em tuas mãos. Me leva sempre em tua direção. Me leva sempre em tua direção. Toma o controle do meu ser. Refrigera minha alma. Guia-me pelos caminhos eternos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Teu refrigério, a alma me faz bem, acalma o meu coração Me leva sempre em Tua direção, ó Eterno O Senhor é o meu pastor e nada me faltará O Senhor é o meu pastor e nada me faltará 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 Se o Senhor tem sido o seu pastor, com certeza nada vai faltar na sua vida Em nome de Jesus Nada faltará Amém Olha que bem isso, hein? Tem que ter muita fé e acreditar que Deus vai dar o refúgio É a nossa salvação É o nosso refrigério É o nosso refrigério É o nosso refrigério Eu sei que todos que estão lá assistindo agora Estão sentindo a presença de Deus Amém Estamos terminando esse bloco Mas tem mais, hein, Samuel Neto? Tem mais Não saia da cadeira aí não Fica aí E você que está aí, não saia do sofá Continue sintonizados No mundo digital nos conectamos pelas redes sociais No mundo real nossa mobilidade depende de estruturas físicas Garantir essas estruturas é uma responsabilidade compartilhada pelo governo federal, estados e municípios Ao governo federal cabe definir as regras gerais de trânsito As estradas federais, assim como o transporte rodoviário interestadual, também são de responsabilidade do governo federal É ele que cuida ainda dos portos, dos aeroportos, das ferrovias federais e do transporte fluvial Os estados, por sua vez, têm a atribuição de integrar seus municípios São eles que cuidam dos ônibus intermunicipais, assim como da maior parte dos trens e metrôs Mas é nas cidades que a mobilidade ganha sua máxima expressão É das prefeituras, por exemplo, a responsabilidade por corredores e pelos ônibus municipais Pela sinalização e manutenção de ruas e calçadas Por construir ciclovias e por vigiar o fluxo de trânsito e aplicar multas Esses são os responsáveis pela sua mobilidade Exija uma realidade melhor Voltamos ao nosso terceiro e último bloco do programa Sintonizados em Cristo Foi um prazer estar com você e você também é o... Samuel Neto Neto, você tem que falar sobre o nome dele também, né? Pra ficar legal, né? Isaac do que? Isaac Souza Isaac Souza Quer mandar um abraço? Um beijo? Não é igual a Xuxa não, tá? Fica à vontade Um abraço pra galera lá da igreja, né? Da nossa comunidade Batista da Paz É... É... Minha família também Que sempre nos apoia em oração, né? Sempre torcendo pelas nossas vidas, né? E... É isso É isso aí Quem mais? Quem mais? Fala aí dos irmãos lá e tal Ah, então... Uma das nossas... Não faz de todo mundo não, senão vai voltar lá Uma das nossas referências aí é o Daniel de Souza, né? Alguns conhecem e... Foi ali quem nos... Nos guiou aí na área da música aí Caminhamos um tempo com ele e... É... Adquirimos bastante... Bacana É... Experiência e... Somos gratos que Deus continue usando a vida dele também Que foi bênção nas nossas vidas E hoje estamos fazendo também um trabalho lá Pra que o nome do Senhor seja engrandecido Legal! Samuel Neto! É com você agora! Queria agradecer a minha esposa Bruna É... O Davi, meu filho, Maria Fernanda Um abraço, um beijo pra vocês Também a minha comunidade Comunidade Batista da Paz Nossos pastores Todos aqui eles têm nos acompanhado Nos incentivado A levar o amor do Senhor Através das canções E todo mundo que nos acompanha Que torce por nós Que nos incentiva a levar canções de adoração Ao nome do Senhor Bacana! E eu quero agradecer os nossos apoiadores culturais Que são eles Academia Forma do Corpo Jardim Casqueiro Vila Natal Bolsão 8 Enfim No Centro Obrigado a todos que estão aí nos ajudando Até também a Ilha Caraguatá Muito obrigado Academia Forma do Corpo E também ABS Imóveis Você que quer nadar numa piscina bacana Uma área gourmet Churrasqueira Tudo ABS Imóveis Vai lá que lá tem os melhores preços E as melhores casas estão lá em ABS Imóveis Tem também que o Ale ama Porque o Ale quando ele sai do culto Ele vai Meu amigo sabe Produção aqui Vai direto pra lá Atenda Atenda Tem melhores lanches Esfiras Pizza Salgados Doces Fica a vontade Mas muito obrigado por estar ajudando Ao programa continuar no ar aqui na TV Paulo de Cubatão Mais um louvor? Mais um louvor Vamos lá Vamos fazer uma do Daniel de Souza Todo Poder Pertence a Jesus Bacana Todo Poder Pertence a Jesus Ele é o Rei dos Reis Senhor dos Senhores Todo Poder Pertence a Jesus Todo Poder Pertence a Jesus Ele é o Rei dos Reis Senhor dos Senhores Se desfio disso agora é aqui Na terra habitou entre nós Veio pra dar vida e vida em abundância Sendo verdade e luz Consumou seu plano de amor Entregou sua vida na cruz E a terra habitou 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 Todo poder pertence a Jesus Ele é o rei dos ex-senhor dos senhores Ele é o rei dos ex-senhor dos senhores Quer dizer o que mais ou menos isso aí? Que ele governa sobre tudo e sobre todos Não tem ninguém igual a ele E nem sobre ele Não, ninguém se compara a ele Ninguém se compara Ele canta muito, né? Eu acho que fica bacana também em segunda voz Ele faz, ele faz Eu pensei em ir Eu tô começando a ficar acostumado com o que funciona a voz de música Eu vi ele cantando um baixinho Mas era pra poder te sustentar isso? Existe isso mesmo, os beck? Existe Na Igreja Batista tem isso? Sim, tem O ministro e os... Geralmente a gente canta um ministrando mais duas ou três vozes Fazendo pra fazer a harmonização das vozes, né? E aí fica aquelas vozes da manhã E faz parte então, ele louvar Exato também Vamos fazer os dois aí de novo? O outro louvou, vamos? Quero ver agora se ele vai soltar a voz Fazer a tua graça A tua graça Pra finalizar, hein? Pra fechar com chave de ouro É isso aí O que me faz ir em frente? Tua graça, Jesus O que me faz ser alegre? Tua graça, Jesus O que me faz persistente? Tua graça, Jesus A tua graça, Jesus A tua graça não me deixa desistir A tua graça não me deixa desistir O que me faz ir em frente? Tua graça, Jesus O que me faz ser alegre? Tua graça, Jesus O que me faz persistente? Tua graça, Jesus A tua graça não me deixa desistir A tua graça não me deixa desistir Eu posso estar cansado, perplexo Sozinho jamais Em meio a tribulações, percepções Eu tenho paz Sentimentos, emoções Guardado estão em ti, Jesus A tua graça não me deixa desistir A tua graça não me deixa desistir O que me faz ir em frente? Tua graça, Jesus O que me faz ser alegre? Tua graça, Jesus O que me faz persistente? Tua graça, Jesus A tua graça não me deixa desistir A tua graça não me deixa desistir O que pode ser visto dura um pouco O que pode ser visto dura um pouco, logo se esvai Mas o que é eterno dura, não se desfaz Olhos fitos Olhos fitos em Cristo Em meio a lutas, sigo em paz A tua graça não me deixa desistir A tua graça não me deixa desistir O que me faz ir em frente? Tua graça, Jesus Tua graça, Jesus O que me faz ser alegre? Tua graça, Jesus O que me faz persistente? Tua graça, Jesus A tua graça não me deixa desistir A tua graça não me deixa desistir A tua graça não me deixa desistir Amém! Amém! É isso aí! Obrigado, Samuel Alberto! Obrigado, Isaac! Deus abençoe! Amém! E não saia daí! Tem mais programações da TV Polo de Cubatão Continue! Sintonizados! E não saia daí!